Liberada a licença ambiental para a construção do complexo prisional de Canoas na região metropolitana de Porto Alegre. Quem fala sobre isso agora é o superintendente adjunto da SUSEP, Irineu Coque. Muito bom dia, superintendente. Bom dia. Então, a partir dessa licença aí, a obra vai ser retomada, então. Exatamente. Recebemos essa licença da Secretaria de Meio Ambiente de Canoas e a gente já está iniciando as obras desse complexo de Canoas que vai gerar 2.415 vagas nesse complexo e mais a penitenciária de Canoas 1, seriam mais 393 vagas. Na verdade, são duas penitenciárias dentro desse complexo ali no bairro Guajuvira. Exatamente. Que totalizam 2.808 vagas hoje. Agora, em que consiste, na verdade, esse complexo prisional que vai ser, na verdade, uma obra diferenciada aí nessa área prisional no Estado? Exatamente. O investimento do governo do Estado nesse complexo que estamos recebendo a licença agora de 98 milhões e mais a penitenciária de Canoas, mais 17 milhões. Já para ser uma obra realmente diferenciada, uma obra modelo para o Brasil. Vai ter trabalho prisional para todos os apenados, vai ser disponibilizado, vai ter escola. Então, assim, são as duas principais metas, né? Educação e trabalho para os nossos presos. Agora, qual é a área que vai ser, na verdade, construído esse complexo ali? E em que estágio, assim? Na verdade, sobra ser parado em função dessa licença. Quanto tempo deve durar ainda para a conclusão desses trabalhos todos? A penitenciária, que é para 393 presos, ela deve ser concluída agora em junho ou julho, né? E previsão de ocupação dela em agosto. O complexo todo, que é gerando essas 2.415 vagas, ele deve ser concluído lá por outubro e a ocupação prevista para dezembro. Ainda esse ano, então? Ainda desse ano. As duas casas prisionais? As duas casas, só para complementar, visando a desativação do presídio central. Então, se estamos construindo 2.808 vagas, a superpopulação do presídio central hoje que excede a 2.300 vagas, então praticamente se termina com esse problema histórico da superlotação do presídio central. Quer dizer, então, superintendente, que a conclusão das obras dessas duas penitenciárias no complexo prisional de Canoas vai fazer com que o presídio central, então, seja praticamente desativado. Ou seja, todos os presos que hoje estão dentro do presídio central vão ser transferidos para essas duas casas de detenção. Além das penitenciárias de Canoas, nós temos ainda outras que vão ser direcionadas alguns apenados do presídio central, que seriam 500, mais ou menos, da penitenciária modular de Montenegro. Nós temos encharqueadas também mais 200 vagas. E em Venâncio Aires também, a penitenciária nova, que também está na iminência de ser ativada, que é para 529 presos. E 300 vagas desses, 529, são destinadas aos presos do presídio central. É cedo afirmar que o presídio central vai ser desativado já no final deste ano? Eu acredito que no final deste ano eles não estejam mais superlotados. Num segundo momento, sim, aí vai ser, a nossa ideia seria a desativação. Ainda vai ficar uma pequena parcela de detentos no presídio. O senhor tem ideia de quantos, mais ou menos? É, hoje a capacidade, como a gente falou, a capacidade do presídio central é 2.069 vagas. Estamos com 4.300, 4.400. Então, neste ano, a gente deve, pelo menos, terminar com esse problema da superlotação. Sim, e esse restante, então, seria transferido mais adiante para outras casas de detenção? Que casas seriam essas? Exatamente, justamente essas ali, para Venâncio Aires, Charqueadas e Montenegro. Agora, voltando a falar sobre essa questão do complexo prisional, que outras, que tipo de serviço vai haver ali naquele complexo? Porque é um complexo muito grande ali dentro do bairro Guajuveiras, que é um dos mais populosos ali de Canoas, né? Exatamente, a gente vai intensificar a questão do estudo, né? Todos os presos vão ter acesso ao estudo, às salas de aula, e ao trabalho prisional a gente tem também, vai ser feito. Cada pavilhão vai ter uma área de trabalho disponibilizada para todos os presos, então, todos tenham sua atividade. Vai ter um polo industrial, um distrito industrial ali próximo desse complexo? É, internamente, né, o trabalho prisional a gente vai oferecer aos apenados. Perfeito. E já se tem um cálculo aí do valor total dessa obra? Sim, do complexo 98 milhões e da penitenciária 17 milhões. E a origem dos recursos, superintendente? Do governo do estado, disponibilizado pelo governo do estado.